Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês todas as coisas que tem na minha bolsa de viagem Vocês gostaram bastante do meu último vídeo, que foi o que tem dentro da minha bolsa do dia a dia Acabei de voltar de viagem, o negócio tá bem cheio, passei sufoco no aeroporto Mas assim gente, tem coisas que a gente só pode levar dentro da mala pra despachar o avião Então, se ainda não é inscrito aqui no canal, não esqueça de se inscrever no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo Minha ajuda de social não tá aqui embaixo pra vocês poderem acompanhar tudo E se eu gostei, se você ainda não deixou, você gostei, e se você gosta de vídeo de bolsa Que é uma bolsa saco da Shoots Eu não sei o modelo dela direito, mas eu vou deixar aqui embaixo pra vocês verem e tudo mais E o bom dela é que ela é bem grandona Tem uma bolsa aqui dentro, que é pequenininha, tipo uma necessaire, só que dentro da bolsa O iPad, eu levo, essa capinha é horrorosa, eu sei que eu... Como é que fala? Eu... Não te diga Eu sei que é muito feia Se alguém quiser me mandar capa de iPad, por favor, meu iPad é o iPad normal Dois, eu acho, talvez seja isso Se alguém quiser me mandar um iPad, um iPad, um iPad também é bom Mas se alguém quiser me mandar uma capa de iPad, maravilhoso, pode mandar E eu edito todos os meus vídeos pelo iPad, por isso que eu sempre levo Porque vai que eu gravo vlog, ou vai que eu quero editar um vídeo Tem isso aqui também, que é uma bolsinha de pasta de dente Aí eu boto escova de dente, pasta de dente e enxaguante bucal Super prático também, porque a pior coisa do mundo é ficar com bata, né? Outra coisa que eu levo também, porque não dá pra despachar Porque da última vez que eu fui tentar despachar, eu fiquei com um peso na consciência Do dia que eu achei que o avião fosse explodir, pegar a força, sei lá Isso aqui é inflamante, né? É o dry shampoo da... O que? Esvalável Esvalável Ele é maravilhoso, o cheiro dele é a coisa mais gostosa do mundo, sério, gente Escoitos Vai ter um vídeo aqui especial falando pra você Eu sempre fico com fome, porque eu fico com fome toda hora E esses biscoitinhos me salvam muito Isso aqui é geoprotetor de calos e bolhas Bolhas? Bolhas? Complicarável O protetor de calos e bolhas é da The Beauty Box Maravilhoso, o cheiro dele é maravilhoso E ele, assim, ele é bem gostosinho, sabe? Eu tô amando e é ótimo carregar isso Porque o meu pé tem um problema aqui É um problema mesmo A pele do meu pé é muito sensível Então, qualquer sapato machuca o meu pé Isso é maravilhoso de carregar É bem mais fácil do que deixar na mala Normalmente eu esqueço E aí, quando eu já tô na rua, eu passo isso Pincel da The Beauty Box Eu levo, assim, normalmente na minha necessaire Só que minha necessaire fica no fundo da bolsa Porque se eu for colocar minha necessaire em cima da bolsa Não dá pra colocar as outras coisas Lá no meio do dia Eu não consigo pegar Então, se vocês perceberem Ele merece acertar lá no fundo da bolsa Não dá pra vocês verem Mas, enfim Aí eu deixo algumas coisas aqui Que são de fácil acesso Algumas coisas que eu sei que eu vou precisar ao longo do dia Blush Pra repassar quase, né? Sempre Esse aqui é o blush Hot Mama Que eu disse pra vocês no meu vídeo favorito Que eu tava viciada É maravilhoso Ele é bem compactozinho E eu não fico com medo de quebrar Porque ele é como se fosse um papel Ou a embalagem dele Então não tem aquele perigo de embalagem Que é de plástico Penta bonita de levar na bolsa É maravilhoso Se você não viu meu vídeo de favoritos Clica aqui em cima também Pra você assistir Esse pincel aqui da The Beauty Box Também Ele é o F3 Eu vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês Só se preocupem E leva essa esponjinha também Porque ao longo do dia Às vezes craquela um pouco aqui E aí eu não levo nem o corretivo Um pozinho Pra dar aquela, sei lá Da base Que é esse aqui da Fitment Da Maybelline E essa pulseira aqui também Que eu sempre taco Bijuteria da bolsa Gente Essa é incrível E eu não tô conseguindo ver É um estojinho de maquiagem Maravilhoso Gente Eu sou apaixonada E ainda falta colocar mais Pingentezinhos Tô procurando Um pingente assim Que seja minha cara Eu tava pensando em montar Algumas coisas que sejam marcantes Esse estojinho marca bastante O concurso da The Beauty E esse mundo de beleza Que eu amo E é isso que tem nessa bolsa Essa bolsa é bem bonitinha Ó Tem lixo também Gente Eu já mostrei Quem viu meu vídeo De que tem na minha bolsa Do dia a dia Deu pra ver Que eu gosto de um lixo Né Tem a minha escovinha Que me acompanha Que sabe Que eu sou viciada Na tendo teaser Maravilhosa É muito prática Tem uma que é mais prática Que essa É pra própria De bolsa mesmo Ela tem uma tampinha Então isso aqui Não agarra E uma das outras coisas É maravilhoso Sou apaixonada Nessa escova Ela deixa o cabelo Muito, muito, muito Muito mais agrível Felipe adora também Mentira Rouba demais Minhas escovinhas Pra quem não sabe Felipe é meu namorado Ele está aqui hoje Me ajudando a gravar vídeos Oi Tem vídeo dele aqui no canal Tem dois vídeos Eu vou deixar linkado aqui também Pra vocês verem Apaixonada pela Tangle Teaser Gente Todo mundo que experimenta Ama Tipo com o comercial Que era assim, né Todo mundo que experimenta Nessa escova Não vou tirar Muito lixos Ó Lixo de chiclete Cabelo Tem muito cabelo Meu Deus E a minha necessaire Depois eu faço Uma atualizada Do que tem na minha necessaire Pra esse vídeo aqui Vai ficar grande demais Tem aqui Batom Eu tô tentando ser Um pouquinho mais econômica São dois Esse aqui é nude Da Dioc Maravilhoso Gente Eu tô com ele hoje Ó Ele é lindo A textura dele é bem gostosinha Assim, não é mate Mas é um hidratante Bem gostoso Que não escorre na boca É lindo Eu tô viciada Esse aqui também é bem bonito Ele é o da Bourjois Esse aqui é o 535 Da Dioc E esse aqui da Bourjois É o 18 Ele é bem bonito Ele é como se fosse um vinho Muito bonito Mais um negocinho aqui Esse aqui eu já adoro Da Dioc Maravilhoso E olha que lindo Vem nessa caixinha assim Eu deixo ele na caixinha Porque eu tenho medo de quebrar Ou ele tá normalmente tendo Minha necessaire Ou dentro daquela bolsinha É ótimo Pra levar em viagem Porque você só retorca um pouquinho É isso gente Minha bolsa tá vazia Só tá com uns lixos aqui dentro Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu sei que vocês gostam Bastante de coisinhas de bolsa E deixa aqui embaixo Um gostei pra mim Se você gosta Que é super importante Não esquece de se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito E também ativa o sininho Pra sempre saber Quando tem vídeo novo Aqui no canal E a gente se vê no próximo Até lá